Você foi carrasco do Real Madrid e do Barcelona, lá na Espanha, foi? Esse é meu irmão, esse é meu irmão, com certeza, Zé. É? Real Madrid e Barcelona, a gente sempre tava fazendo os gozinhos ali, né? Naquela época, o Deportivo não era um time de tanta expressão, né? O Deportivo... Mas ficou, virou um super Deport, né? Ficou, né? Quando eu cheguei, tinha 2 mil sócios, Zé. Quando eu saí, tinha 40. Tivemos campeão de estádio. E hoje o Deportivo tá na terceira divisão. Dá 20, 25 mil pessoas no estádio sempre. Olha só. Na terceira divisão, hein? Você voltou à Espanha depois pra passear? Voltei pros 100 anos do Deportivo. Não pude andar na cidade. Me carregaram, fizeram uma festa, fui jantar, saí pra jantar com o Denise pra relembrar os velhos tempos. Tô pela rua, daqui a pouco o cara olhou pra mim e falou, Bebetinho, Bebetinho. Meu irmão, quando eu vi, chegou uma multidão. E aí me carregaram, me botaram no alto e começaram... Tô o tempo todo gritando, cara, e o Denise é assim, assustado. Me carregaram todo mundo. Coisa de louco, Zé. É realmente carinho daquele povo ali. Eu não posso reclamar de carinho, não, Zé, que eu tenho tanto amor. Aqui no Brasil mesmo, né? Aqui no Brasil tem tanto amor por mim, cara, que... Eu acho que isso é... Isso é o amor que eu tenho pelas pessoas. Eu trato todos com muito carinho, com muito amor, amor ao próximo. Agora... Isso, como eu falei, na minha vida eu tenho princípios e valores, cara. Sempre fui assim, cara. Eu...